Fala galera, beleza? Seguinte, só falo uma coisa, hoje tô afim de jogar com 3 centroavante E pra compor esse trio, vamos chamar os 3 jogadores mais perigosos do eFootball Mobile Sim, tô falando de Kiribapé, Haaland e o Homem, isso mesmo O cara que fez simplesmente 2 gols aí na semifinal da Champions League Então, cara, vem comigo porque hoje vamos usar esse trio Antes de tudo, não esquece, assiste o vídeo Gostou? Quer acompanhar mais vídeos como esse? Deixa aquele like ao monstro, inscreva-se no canal E seja muito bem-vindo, beleza? Então, temos aqui Vinícius Júnior, eu não quero usar essa versão Logo porque eu vou usar ele de segundo atacante E cara, eu quero outra versão, então a gente vai contratar uma agora Vamos aqui no contrato, vamos aqui em jogadores especi... ou jogadores base Temos aqui Vinícius Júnior por 420 milha de GP Eita, tá aí, Vinícius Júnior O brabo, vamos aqui, ó, pular Essa cartinha aqui, pega de segundo atacante É, mais ou menos, filho Lateral móvel também, então é isso Vamos colocar aqui por duração de contrato E já vou evoluir Vamos aqui em doutrina sabedoria Vamos pegar aqui as habilidades de alguém Mano, vou colocar as habilidades aqui do João Félix 100 mil pra transformar, então Vamos aqui, ó, pontos de progresso De forma automática, 95 de over Finalização, curva legal Velocidade de aceleração boa Achei, show, filho É isso, confirmar Vamos colocar ele na equipe 88, já melhorou um pouco, filho Então é isso que a gente vai fazer Vamos deixar ali Vinícius Júnior Lembrando que se eu colocar ele aqui, ó, de segundo atacante Fica 99 Que limba pé ou Vinícius Júnior? Mano, vou colocar o Vinícius Júnior de centroavante, filho A gente coloca o que limba pé de segundo atacante Tá, as habilidades dele Finalização de 81 Curva de 76 Velocidade de aceleração Uh, aceleração a 98 O cara subiu bastante É isso, resistência Bacana, é isso Vem comigo Vamos pro online agora Ah, vamos ajeitar o número agora, filho Antes de ir pro online Que limba pé vai ser o 11 O Haaland vai ser o 9 E o Vinícius Júnior vai ser o 99 É isso Bora 99 Bora, filhão É isso Será que vai dar certo, mano? Bora Vamos pra cima Temos aqui Adversário na área BP Não BBMP Terceira divisão Belezinha O time tá pra jogo O time do meu adversário Tá na área Belezinha Ó Ala Mano, rápido, filho Na moral Que isso Temos aqui Adversário na área Mano Ó Presta atenção Haaland Ah, o negócio com o Haaland Cara, o controle de bola do Haaland É assim, meio tenso Ele é bom pra finalizar Pra finalizar aí Bota no pé dele Beleza Ó Tá, eu vou jogar na calma aqui Sem, mano Só jogar, filho Só jogar Beleza A galera gosta de um chute De cola Qualquer lugar, mano De qualquer lugar Manda chute fenomenal Beleza Chute fenomenal Ó Beleza Aqui, ó Ó Mano, esse aqui eu não vou perder não Ah, velho Mas o cara manda um passe desse Caraca, Haaland Qual é Vai Beleza Vai lá Vai Isso Aqui, ó Vai lá Aqui, ó É o quê? Impedido É Mas o chute Não deu em nada, mano Porque Chutei tão fraco, filho Aqui, ó Boku Schmeichel Beleza 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 Ó Uh, de errar É, esse passe Muito legal Aqui, ó Isso Olha lá Meu amigo Parece que todo jogador Todo time Tá com mais íntimo Do que o meu, filho Nem uma preguiça de jogar Pelo amor de Deus Espera Bem visto Adivinado As intenções Estupendo Corte Parece um Buen balón Gran Intercepción La Ocasión No era mala Le ha faltado Conectar Con su Compañero No Por ahí No tiene nada Que hacer Absolutamente Vai lá Aqui, ó Opa Ó Filipe apê Isso, fio Agora Uh Vai Aqui não pega, mano Tô falando, filho É isso Aqui, mano Esse trio de ataque Com essa velocidade, filho Com esse poder de finalização Se demola E vai tomar É isso A gente tá defendendo Bem lá atrás Presta atenção, mano Que o cara gosta De um chute fenomenal, filho Tudo pra ele É chute fenomenal De tudo quanto é lugar Então Presta bem Atenção Ó Lá Isso Aqui, ó Vai Ha Vai Nossa, mano Fiquei com tanto medo Do Vini perder esse gol, velho Na moral Que isso 2x0 Dois gols do Vini Mano Ha O cara tá com ímpeto De CA, mano Na moral 2x0 O time do meu adversário Já pediu pause O que ele vai fazer? Vai fazer Vai alterar alguma coisa Aqui na formação? Ah Só bora, filho O cara botou ali Pra dar uma esfriada No No time Tá aí Acabou o primeiro tempo 2x0 Dois gols de Vini Junho Mano Vamos continuar Vamos pra cima Que a gente quer vencer, filho Vencer Y vencer O jogador de frente Pra jogada Que erra o lance Mano Mano Dá uma raiva, velho Ó Quase que a gente Tinha tomando aqui Formando totalmente Desnecessário Ele tá subindo Quando pega a bola Ele recua Lá Ó Ó Ó Lá Beleza, Vini Aqui ó Lá É, filho Pra parar Pra parar Vini Só assim Só assim Isso Bora Beleza Beleza Haaland Vai lá Vai Aqui ó Bora Aqui ó Isso Meu garoto Aceleração Beleza Vai Nossa O negócio Que o passe do vinho Não foi legal, mano Não foi nada bom Vai Isso Hum Este é um claro exemplo De o que não tem que fazer Quando se joga a contra Exatamente isto É o que não tem que fazer Não é esse tipo de ocasião Que não quer desaprovechar Show Caraca Agora ferrou Ferrou porque esse contra-ataque aqui Foi Deixou meu time Todo aberto Lá Faça a contra do cara Beleza Meu time Mano Meu time Tá com vontade De entregar Essa bola Olha isso Tá com vontade De entregar Beleza Tá aqui ó Show Avança Ó Lá no meio Acabou Tá aí 2x1 Mano A gente passou sufoco Ali no finalzinho Vinícius Júnior Homem da partida Dois gols Cara Poder de centroavante Filho Velocidade É uma finalização Legal